Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Boa tarde, oi, meus espectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá. Hoje é dia 25 de julho de 2019, quinta-feira. E estes são os destaques da edição de hoje. Homem fica ferido após atropelar um cavalo na BR-459. E em Brumadinho, seis meses após a tragédia da Vale, cruzamento de dados auxilia trabalho dos bombeiros. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. O Jornal de Itajubá está começando agora. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias aqui do sul de Minas. E abre aspas. A gente não está buscando corpos. A gente está buscando pessoas o tempo inteiro. A cada uma dessas pessoas carrega uma história, carrega uma trajetória. Fecha aspas. Assim afirmou a tenente Luísa, que está entre os 2.200 militares que já passaram pela operação de resgate em Brumadinho. Conhecer detalhes e hábitos de quem trabalhava na mina do Córrego do Feijão, quando a barragem B1 se rompeu no dia 25 de janeiro, faz parte do trabalho de inteligência desenvolvido pela tenente e por todos os militares do Corpo de Bombeiros, que atuam ininterruptamente nas buscas. Até agora, 22 pessoas continuam desaparecidas. E a Vigilância Sanitária de Carmo de Minas recolheu nesta quarta-feira amostras de carnes vencidas que estariam sendo servidas para crianças atendidas por um centro social infantil no bairro Santo Antônio. A denúncia teria sido feita a um vereador que acionou a vigilância e a polícia militar. O material foi recolhido pela Vigilância Sanitária e foi levado para a delegacia. Os alimentos foram descartados posteriormente. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. As inscrições para a Companhia Teatral de Efeito estão abertas. Um homem fica ferido após atropelar um cavalo na BR-459. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto Índice de Aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Vem ser feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora vamos às notícias aqui da Itajubá. E a Companhia Teatral de Efeito é um projeto da Universidade Cultural dentro da Unifei. Desde 2007, a companhia está ativa, trazendo para os alunos da Unifei um mundo diferente, cheio de autoconhecimento e imersão na sétima arte. O projeto é aberto para toda a comunidade de Itajubá e busca trazer consciência social e artística, além de ajudar a perder a timidez, o medo de falar em público e também para ajudar a se expressar. Em um espaço de crescimento pessoal e artístico, os laboratórios teatrais são realizados com muito respeito, colaboração e amor pelo teatro. E o homem ficou ferido depois de atropelar um cavalo na rodovia BR-459, no município de Itajubá, na manhã desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 160. O homem seguia para o trabalho na cidade de Itajubá, quando no caminho o animal invadiu a pista. O cavalo morreu com o impacto da batida. A frente do veículo ficou destruída. O motorista do carro sofreu escoriações e foi levado para o Hospital das Clínicas. O trecho não precisou ser interditado. E vocês vão assistir a seguir as notícias sobre as loterias e os comentários feitos por Luiz Caruso, diretamente da Central Lotérica. E também os dados econômicos com a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Jornal de Itajubá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Jornal da Itajubá e agora vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. Fala aí Caruso! Boa tarde web espectadores da TV Itajubá, direto da sua central lotérica Caruso e as informações das loterias sempre neste canal TV Itajubá, a TV que pega o seu celular. Ontem nós tivemos diversas loterias, por sinal, três loterias acumuladas, Quina, Mega e a surpreendente Lotofácio. A Lotofácio da independência vai pagar 63 milhões 312 mil na independência, vai chegar em 90 milhões, podendo até chegar a 100 milhões de reais e agora nesta quarta-feira tem 4 milhões e meio. Hoje tem Quina com 5 milhões, Timania com 10 milhões, Duplacena 6 milhões e 400 e o dia de sorte 400 mil reais. Federal de ontem 28 mil 670 deu porco no primeiro prêmio da Federal. Quina 5 mil e 28, 09, 67, 67, 68, 71 e 72. Resultado dificílimo da Quina acumulou em 5 milhões. A Quadra pagou 5.733,21, o Terno 134,90 e o Duque 2,93. Lotofácio 1844, 10 dezenas ímpares, 5 dezenas pares. Acumulado em 4 milhões e meio sexta-feira. Amanhã, no caso, 14 pontos, 1.384,46. 63 milhões 312 já é o dinheiro arrecadado para independência. Dezenas, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23 e 25. Vamos repetir? Vale a pena repetir. 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23 e 25. Dez dezenas ímpares. Capricho total. Finalmente, a Mega Sena, 2.172, 09, a Líder 24, 28, 37, 43 e 57. 09, 24, 28, 37, 43 e 57. 6 milhões de reais paga a Mega Sena, sábado. Quina pagou R$ 19.687,76 e a Quadra R$ 611,76. Esses são os dados completos que você tem sempre na sua TV Itajubá, direto aqui da Central Lotérica. E nós informamos sempre na TV que pega fácil no seu celular. TV Itajubá. Boa tarde, Cidade. Chegou o momento econômico da edição de hoje. E o dólar iniciou essa manhã com baixa de 0,23% e foi cotado a R$ 3,76. E o euro também iniciou com baixa de 0,58% e foi cotado a R$ 4,18. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens, mas não deve chover ainda amanhã. E as temperaturas variam entre 11 e 26 graus. Nesse momento em Itajubá faz 16 graus e a umidade relativa está marcando 82%. E agora você vai ver um filme feito hoje de manhã para ver como amanheceu o tempo hoje em Itajubá. Vamos acompanhar? Bom dia, webespectadores do Jornal de Itajubá. Hoje é dia 25 de julho de 2019, em torno das 8h30 da manhã. Você está vendo aí a temperatura em torno de 12 graus. E agora você está tendo aí uma visão do centro da cidade e também das obras aqui no cruzamento aqui da Avenida São Vicente de Paulo com a rua Olga Chaibem Mauade, serviço de pavimentação. Então o dia amanheceu limpo, sem nenhuma nuvem, com sol radiante. E agora estamos tendo uma imagem aí da Pedra Aguda, que é o ponto mais alto, próxima à cidade de Itajubá. É isso aí webespectadores, continue conosco no Jornal de Itajubá e também na TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular. E é isso aí webespectadores, chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, este jornal que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Este jornal que está dentro da primeira web TV do Sul de Minas, que é a TV Itajubá. Nós somos pioneiros nesta modalidade de TV e por conta disso estamos chegando a 4 milhões de acessos. Então você assiste a TV Itajubá através da nossa página TV Itajubá no Facebook, você assiste também através do smartphone, só baixar o aplicativo, o aplicativo é TV Itajubá. Também você assiste através do computador, só colocar o site www.tvintajubá.com.br E também você assiste através da Smart TV, a Smart TV você coloca no site uma vez só www.tvintajubá.com.br Aí deixa em favoritos, aí toda vez que você for assistir a TV Itajubá é só clicar lá no ícone TV Itajubá que fica gravado na sua TV, né? Aí você assiste na Smart TV com a tela maior, aí você assiste de uma maneira muito mais confortável. E você assistindo através do site ou através do aplicativo, você acessa completamente a TV Itajubá. Por quê? Porque a TV Itajubá tem 16 programas, são atualizados diariamente e você pode escolher o programa que você quiser na hora que você entrar, né? Então é diferente do Facebook. No Facebook a gente transmite um programa a cada hora cheia, né? Mas no site e no aplicativo você escolhe o programa, você entra o horário que você quiser, o lugar que você estiver, porque hoje tem internet em qualquer localidade, né? E também você escolhe o programa que você quer assistir. E além do mais, ainda você utilizando o recurso TV Itajubá Play, você escolhe o episódio de cada programa que você quer assistir, a edição de cada programa que você quer assistir. Ou seja, você consegue assistir toda a nossa produção feita até então. É assim que funciona a TV do futuro, assim que funciona a TV Itajubá, né? E também a TV Itajubá é uma TV comercial. Podemos fazer o comercial da sua empresa, da sua loja ou do seu produto, né? A TV Itajubá tem esse alcance em todas as localidades, em todas as pessoas, né? A gente alcança todas as pessoas, todas as camadas da população. Por quê? Porque todo mundo está com o smartphone na mão hoje, né? Tem mais, aliás, tem mais smartphone do que gente neste país, né? Então, por conta disso, tendo mais smartphone do que gente e o povo acessando ainda em média 70 vezes por dia a internet, é claro, né? Que a sua propaganda será vista de uma maneira bem eficaz por todas as pessoas, né? Porque, ó, além de ter mais smartphone do que a gente, ou seja, todo mundo tem mais de um desse aparelho e ainda as pessoas acessam muitas vezes por dia. É claro. E nós estamos há 10 anos fazendo isso. Nós chegamos a 4 milhões de acessos, estamos chegando, né? É claro e óbvio que as pessoas vão ver a TV Itajubá em algum momento e também você vai visualizar a sua marca, né? Ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência que vocês têm nos dedicado. E continue conosco, porque nós vamos continuar com vocês. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Pega no meu, pega no celular de todo mundo, né, pessoal? Tchau, tchau. Até amanhã. Muito obrigado. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Alta Escola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Oficina e Autopeças BJ. Tudo o que o seu caminhão precisa num só lugar. Magazine Luiza, vem ser feliz.